As guerras marcam a história da humanidade. Elas expõem a natureza e os conflitos humanos de forma extrema e violenta. Quando começam, só é possível afirmar que muitas pessoas morrerão e que nada será como antes. As guerras mudam tudo. Meu nome é Júlio Farias e eu sou professor de História. Nessa série, vamos analisar a guerra que mudou a América do Sul, a Guerra do Paraguai. Também conhecida como a Guerra da Trípsia Aliança. Há 150 anos, entre 1864 e 1870, Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o Paraguai e travaram uma sangrenta guerra onde morreram mais de 350 mil pessoas. E essa guerra foi, segundo dizem os historiadores, uma das primeiras guerras totales da história. E isso provocou uma tremenda mortandade. Essa ainda é uma guerra polêmica, repleta de interpretações divergentes. É preciso compreender melhor a Guerra do Paraguai, conhecer o que os historiadores dos quatro países envolvidos estão estudando e as análises mais recentes sobre a guerra. A Guerra do Paraguai foi tão importante que ela teve várias interpretações, continua sendo um tema polêmico, como tudo em história, não existe uma verdade final absoluta, porque sempre aparece um documento novo, um método de análise, preocupações novas, perguntas novas sobre a guerra. Vamos a lugares marcados pela guerra, descobrir o que ainda existe por lá e a relação de seus habitantes com o maior conflito da América do Sul. É isso que vamos fazer na série A Última Guerra do Prata. A Última Guerra do Prata Rio da Prata Um dos personagens centrais da história da América do Sul. Sua posição geográfica e estratégica motivou disputas políticas e econômicas, conflitos e guerras. A última e maior delas é conhecida pelos brasileiros como Guerra do Paraguai, mas é também chamada de Guerra da Clípsia Aliança ou Guerra Grande. Muitos estudos já foram realizados sobre essa guerra. No Brasil, por exemplo, até meados do século XX, predominou uma visão onde o expansionismo paraguaio e a megalomania do seu presidente, Solano Lopes, motivaram a guerra. O nacionalismo da época exaltava heróis como o Duque de Caxias e o General Osório, que combateram o invasor. Depois, surgiu uma visão que culpava o Império Britânico, a maior potência da época, pela guerra. Nessa visão, Brasil, Uruguai e Argentina foram usados para impedir o desenvolvimento do Paraguai, que não submetia aos ingleses. Recentemente, novos estudos, mais documentados, buscam explicar o conflito a partir das tensas relações entre os países da região do Prata no processo de formação dos seus estados nacionais. É uma abordagem historiográfica mais abrangente, que exige que a gente conheça uma história que começa aqui, no Rio da Prata. Localizado no sul do continente, entre Uruguai e a Argentina, o Rio da Prata é, na verdade, o grande estuário formado pelos rios Paraná e Uruguai. Por sua bacia hidrográfica, é possível acessar o interior do continente e chegar a cinco países, Argentina, Uruguai e Brasil, Paraguai e Bolívia. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou ao continente americano e o reivindicou em nome da Espanha. Os portugueses já navegavam o Atlântico e não aceitavam essa posse espanhola. Depois de intensas negociações, em 1494, os dois países chegaram a um acordo, o Tratado de Tordesilhas, que determinava um meridiano para separar os domínios de cada coroa nas novas terras. O Rio da Prata ficou no lado espanhol do meridiano. O tratado fez o acordo, mas na verdade nunca foi respeitado. Em 1776, preocupada com as incursões portuguesas na região platina, a coroa espanhola cria o vice-reino do Prata. Buenos Aires torna-se sede política e econômica de uma região que ia da Patagônia ao sul ao Alto Peru no norte. A cidade se desenvolve rapidamente e o dinheiro trouxe muito poder. Aí, no início do século XIX, tudo mudou. Napoleão varreu a Europa e todo o sistema colonial espanhol desmoronou. O antigo vice-reino do Prata deu origem a cinco novos países independentes. Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile e as províncias unidas do Prata, futura Argentina. Uma região em permanente conflito. O que eram as províncias unidas do Prata? O que era essa Argentina antes dessa unificação? O que era um grupo de províncias unidas resultante da desgregação do virreinato do Rio de la Plata. A diferença do que aconteceu no Brasil, onde a independência se deu uma maneira, em relação ao Rio de la Plata, muito mais pacífica, e com uma continuidade institucional e certa centralização, tudo, digamos, matizado. O que eu estou fazendo em comparação ao Rio de la Plata, não porque no Brasil não houve conflitos. O que acontece no Rio de la Plata é que se vê, digamos, a proliferação de autonomias provinciales muito diversas. Na verdade, são pequenas soberanias provinciales que não respondem a um poder centralizado. Nesse processo político argentino anterior à guerra, quem são os unitários, quem são os federalistas? São duas tendências que se começam a desenvolver durante a década da Revolução, 1810-1820. Os unitários são os que, de alguma maneira, para dizer isso generalizadamente, vão defender a primação de Buenos Aires por sobre o resto das províncias, um governo centralizado. e os federalistas são os que vão defender a autonomia das províncias. Isso é em um princípio. O que acontece é que depois a história se complexiza bastante, porque não só vão responder a esses princípios, mas que depois muitas vezes vão ter disputas dentro dos mesmos unitários ou dentro dos mesmos federales e muitas vezes vão compartilhar algumas ideias. Mas, digamos, idealmente, é essa a diferença. Chegou a existir conflitos armados entre unitários e federalistas? Sim, é o que caracteriza praticamente a primeira metade do século XIX ou o período da post-independência. Em 1835, o caudilho federalista Juan Manuel de Rosas assume o governo em Buenos Aires e implanta uma ditadura que assombra os países vizinhos. Existia, por parte da Confederação Argentina ou dos unitários, a ideia de reunir novamente o vice-reino do Prata, o antigo vice-reino do Prata, sob uma só bandeira? Sim, existia, mas eu acho que a distância entre alguma ideia e que isso se concreta em um projeto efetivamente político me parece que não era tão provavelmente. Me parece que havia mais um temor externo, uma paranoia a que Rosas podia chegar a ser. Me parece mais um medo que um perigo real. Brasileiros e argentinos herdaram a rivalidade de Portugal e Espanha na região platina. O objetivo do Brasil era impedir o domínio de Buenos Aires sobre a Bacia do Prata. Manter os rios abertos à navegação era a garantia de acesso ao oeste do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Era também a maneira mais rápida para chegar ao isolado território do Mato Grosso, praticamente inalcançável por terra. Garantir o acesso aos rios era tão importante que em 1817, ainda sob o domínio de Portugal, o Brasil invadiu o que hoje é o Uruguai e o anexou ao seu território, criando a província cisplatina. Esses quadros aqui no Museu Histórico Nacional representam o primeiro grande conflito entre argentinos e brasileiros, a Guerra Cisplatina. Foram três anos de lutas entre 1825 e 1828 e que só terminaram porque o Império Inglês, a maior potência da época, resolveu intervir e garantir a independência do Uruguai. Criava-se um novo Estado, que segundo o embaixador britânico, Lord John Possumby, teria a difícil missão de ser um algodão entre cristais e conter os atritos entre os países vizinhos. O fracasso e as despesas da cisplatina colaboraram para a impopularidade de Dom Pedro I e para a sua abdicação em 1831. Dom Pedro II era apenas uma criança e assumiu o trono em 1840 com 15 anos de idade. O Brasil era olhado com desconfiança por seus vizinhos. Era um país enorme, escravocrata, que governado por uma monarquia de origem europeia em meio a diversas repúblicas em processo de formação. O Brasil via a região ali como repúblicas instáveis, como uma zona quase que natural de sua influência. Havia disputas de fronteira com a Argentina, sim, havia. Havia disputas de fronteira com o Paraguai, disputas sobre a liberdade de navegação no Rio Paraguai, isso tudo havia. Mas não havia, não existe nenhuma prova que mostre que o Brasil tinha alguma pretensão, por exemplo, de reincorporar o Uruguai. Aliás, seria completamente improvável, mesmo que ele tivesse essa pretensão, isso pudesse se realizar, pela intervenção da Inglaterra, que não deixaria isso acontecer. Ou seja, a Inglaterra não interessava um Brasil forte no Rio da Prata. Em 1851, Brasil e Argentina começaram uma segunda guerra na região, a Guerra do Prata. O ditador argentino, Juan Manuel de Rosas, apoiou o Uruguai e o Manuel Oribe numa guerra civil para tomar o poder no Uruguai. Se tivesse sucesso, Rosas poderia controlar os portos de Buenos Aires e Montevideo, impedindo que as províncias rebeldes argentinas fugissem ao seu controle. A oposição ao governo de Rosas era liderada pelas províncias de Corrientes e Entre Rios. Localizadas entre o Rio Paraná e o Rio Uruguai, elas tinham livre acesso ao porto de Montevideo, não precisando utilizar o porto de Buenos Aires para o comércio. Para conter Rosas, o Império Brasileiro alegou a defesa da soberania do Uruguai e do Paraguai e partiu para a guerra. Montou uma aliança militar com esses dois países e com as províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes. Juntos, eles derrubaram o governo de Buenos Aires. Mas apesar da queda de Rosas, as divergências internas argentinas eram tão grandes que se formaram duas unidades políticas no território, o Estado de Buenos Aires e a Confederação Argentina, formada por 13 províncias e presidida pelo caudilho de Entre Rios, Justo José de Urquiza, que lutou ao lado dos brasileiros. Quando o Rosas é derrotado, não existe no Rio da Prata mais um poder político-militar que possa fazer sombra aos interesses do Império ou que possa ameaçar o Rio Grande do Sul. Então, a década de 50, até o início da Guerra do Paraguai, é o momento do apogeu da hegemonia brasileira no Rio da Prata. A Argentina só foi unificada quando Bartolomeu Mitri, líder unitarista, derrotou os exércitos confederados de Justo José de Urquiza na Guerra Civil de 1861. A República Argentina passou a ter uma única Constituição e Bartolomeu Mitri foi eleito presidente do país em 1862. Mais ao norte, na Bacia do Prata, está o Paraguai, país que tem o nome do rio que corta seu território. De onde são as pessoas que atravessam esse rio todos os dias? Vêm de Pilar, vêm de las campañas, vêm do interior de Pilar, passam aqui, vão ao médico. Estão paraguaios, são argentinos. Vêm a levar um pouco de mercaderia, assim como na fronteira, igual que foi do Iguazú, de Pilar, sim, sim, sim. Estes revocadores vêm de onde vêm? De Buenos Aires. Vêm de Buenos Aires. Vêm de Buenos Aires. Vêm de Braguaios, Bolivianos, Brasileiros, de todos. Situado no meio do continente sul-americano, o Paraguai tem uma posição geográfica desfavorável. Para chegar ao mar, é preciso descer o rio Paraguai, navegar o rio Paraná em território argentino e aí alcançar o rio da Prata e o oceano. O Paraguai o que teve já desde a colônia é o carácter de província fronteriza, alejada, sem metade, com bastante pouco interesse e atenção da corona española. Era uma província meio rebelde, meio pobre, que estava lá no fundo do rio. Em 1811, o Paraguai declarou sua independência em relação à Espanha. Mas Buenos Aires não reconheceu essa independência e tentou dominar o Paraguai enviando um exército ao país. Os invasores foram derrotados e o Paraguai ficou livre. Em 1814, José Gaspar Rodrigues de França implantou um regime autocrático no país e decidiu que a melhor forma de evitar as turbulências políticas na região platina seria fechar o Paraguai. O país ficou isolado do mundo por 26 anos. Desde Buenos Aires se poniam muitas trabas ao comercio com Paraguai, com a ideia de que ainda hoje é muito vigente, se cerramos as vías de comercio de um país vai desaparecer. Então, essa foi a intenção de Buenos Aires e a França assumiu o desafio. Não vou esperar a que me cierre, disse França, mas que eu mesmo cierro. Ninguém entra, ninguém sai. O que acontece com França é uma recampesionização da mão de obra que já era mercantil ao final da colônia. Ou seja, já havia monedas, já havia salários, já havia exportação e importação. Isso se recampesiniza, se voa outra vez de autoconsumo abaixo França. E o que há é uma pobreza generalizada, digamos. É um país que se creia em meio do encierro e da autossusistência da pobreza. Em 1840, o ditador França morre. Em 1844, o Congresso Paraguaio elegeu Carlos Antônio Lopes o primeiro presidente constitucional do país. Ele manteve o controle sobre o Estado, investiu em infraestrutura e começou a abrir o Paraguai ao mundo. Quando Don Carlos quer voltar a vender hierba encontra que o Imperio Brasileiro já se adueñou do mercado da hierba, que é um mercado tradicionalmente para o Baraguai. E que a tecnologia de tostado e de ensurronado da hierba mate já havia mudado muito por a inserção do Brasil em esse mercado. Então, é como uma inserção tardia em um ordem que já havia mudado muito nos 30 anos anteriores. Havia um desenvolvimento econômico comparado com o que havia antes. Havia uma potência comparada com Estados Unidos, com Brasil ou com Inglaterra. Como muitas vezes se plantea, a revolução do Paraguai, mas que desde zero, que não havia nada, ao primeiro desenvolvimento, sempre foi um desenvolvimento importante. Em 1852, quando Rosas cai, se reconhece a independência do Paraguai, então já há uma relação entre Argentina e Paraguai como dois estados independentes. Então, aí há um desenvolvimento muito mais grande porque o Paraguai pode começar a vender e exportar seus produtos e trazer gente de fora. E aí começa a abrir uma série de estabelecimentos industriais, poderíamos chamar, como o Arsenal, o o Astillero, a Fundición de Hierro, também o Ferrocarril. É um desenvolvimento industrial pensado, primeiramente, para a guerra. Na década de 1850, o presidente paraguaio, Carlos Antônio Lopes, volta a sua atenção para os problemas de fronteiras. Com o Brasil, o Paraguai defendia que a fronteira entre os países era determinada pelo Rio Branco. Já o Brasil afirmava que a fronteira era delimitada pelo Rio Apa. Carlos Antônio Lopes, então, fechou o Rio Paraguai aos brasileiros e isolou o Mato Grosso. O Brasil ameaçou o Paraguai com uma guerra e o presidente paraguaio recuou e assinou um tratado de livre navegação em 1856. Com os argentinos, os paraguaios disputavam áreas nas províncias de Corrientes e Demisiones e também no Chaco, onde a Argentina queria que seu território fosse até o Rio Pilcomaio. Em 1862, morre o presidente paraguaio, Carlos Antônio Lopes. Seu filho, Francisco Solano Lopes, torna-se presidente do país. O Paraguai tem muitas questões pendentes, mas não busque resolvê-las pela espada, mas sim pela caneta, principalmente com o Brasil. Carlos Antônio Lopes never left Paraguai. Only his son, Francisco Solano Lopes, had been to Europe. And when he went to Europe, he was thinking about the process of opening Paraguai. Looking at the example of Europe, that there was a balance of power in Europe that kept the peace and promoted economic progress. He thought that such a thing was present in Latin America too, in South America too. Now, I myself think that he was mistaken about this. I don't think there was a balance of power that he's referring to. If you take Uruguay and Argentina and Paraguay together, they do not equal the power of Brazil. They're smaller than Brazil in population. They're smaller in terms of the economy. They're smaller in terms of political influence. He thought that more Paraguayan influence would benefit the broader South Americans, it seems to me. As aspirações de Solano Lopes, por maior influência na região, despertaram o interesse da República Oriental do Uruguai, país que, desde a sua independência, era pressionado por Argentina e Brasil e vivia imerso em violentas guerras civis provocadas pelos seus dois partidos políticos, o Partido Colorado e o Partido Blanco. Em 1860, o Partido Blanco assumiu o governo uruguaio. O presidente Bernardo Berro buscou a proteção paraguaia e, em troca, ofereceu a saída para o mar que o Paraguai tanto precisava. Uruguai, na primeira metade do século XIX, nesse momento anterior à guerra, como era a política uruguaia? Bastante complicada, porque com o Uruguai nascem, quase ao mesmo tempo, seus partidos políticos, o Partido Blanco e o Partido Colorado. O país nasce com uma guerra civil enorme e dura até 1851, com intervenção de França, de Inglaterra, dos partidos políticos argentinos e, em última instância, do Brasil. Como era essa relação entre os blancos uruguaios e o Paraguai nesse momento anterior à guerra? A relação dos blancos é com os partidos da região, por uma coisa que os alunos de Uruguai, os mais jovens, lhes cuesta entender. Por que se metiam com nossos partidos, te dizem? E o que os professores de História lhes dizemos é, e como nos vão meter se, se fazia 10 anos, 20, 30 atrás, estavam juntos e era uma mesma coisa. Desprenderse da unidade do Virreinato, que costou muito. Então, a união dos partidos blancos e colorados com os partidos unitarios e federales argentinos foi uma coisa muito natural. Os blancos se relacionaram com os federales argentinos e os colorados o farão com os unitarios. O que podia fazer Paraguai? Paraguai buscava uma saída ao mar, mas, além de sair ao mar, queria fazer para marcar uma presença forte na região que não havia tenido por sua antiga e histórica política de aislamiento. Então, com Rosas não se podia, com Mitre se vai poder muito menos pensar em la saída contando com Buenos Aires. O porto alternativo qual é? Montevideo. E o Montevideo controlado por colorados, que estão aliados históricamente com os unitarios, faz que, naturalmente, Paraguai apoie aqui na luz blanca. O porto de Montevideo era uma alternativa também para as exportações das províncias federalistas argentinas. Isso incomodava o presidente Bartolomeu Mitre, que apoiou secretamente Venâncio Flores, líder da oposição uruguaia, em uma nova guerra civil no país. E, em 1863, o presidente uruguaio, Bernardo Berro, começou a ter problemas também com o Brasil. O governo branco não renovou um tratado de comércio e navegação e depois investiu contra os estanceiros gaúchos que possuíam terras no país. Aumentou os tributos do comércio na fronteira, proibiu o trabalho escravo em terras de brasileiros e se recusou a devolver escravos fugitivos. Os produtores gaúchos foram até o imperador cobrar medidas contra o governo uruguaio, que acusaram de promover violência e perseguição contra os brasileiros. E os criadores de ganado na zona de Rio Grande avançavam sobre o território oriental, muito generoso em existência de ganado, que alimentava uma indústria saladeril rio-grandense importante. Claro, avançavam como se estivessem no território brasileiro, pretendiam suas reglas, pretendiam suas leis, que pretendiam seus benefícios. Era uma força econômica que, de alguma maneira, determinava também o imperio brasileiro a intervenir. Temendo um conflito com a problemática província do Rio Grande do Sul, o imperador enviou o conselheiro Antônio José Saraiva a Montevidéu para negociar um acordo. Para o conselheiro Saraiva, a solução do problema seria o fim da guerra civil uruguaia e um governo de conciliação entre blancos e colorados. Negociar a paz com o Uruguai era complicado, entre outros motivos, porque muitos produtores brasileiros estavam lutando contra o governo uruguai ao lado do líder colorado, Venâncio Flores. O acordo de paz não foi possível. Em 1864, no dia 4 de agosto, o governo brasileiro emite um ultimato aos uruguaios, dando seis dias de prazo para que todas as suas necessidades, todos os seus pedidos fossem atendidos. Caso contrário, iria acontecer que as forças do Exército Brasileiro estacionadas na fronteira receberão ordens para procederem às represárias sempre que forem violentados os súditos de sua majestade. Ou ainda, que também o almirante Barão de Tamandaré receberá instruções para, do mesmo modo, proteger com a força da esquadra os agentes consulares e aos cidadãos brasileiros ofendidos. A dureza desse ultimato provocou uma reação igualmente dura dos uruguaios, que se recusaram a arquivar esse documento e romperam relações diplomáticas com o Império Brasileiro. E mais, o presidente Aguirre, do Partido Blanco, encaminhou uma cópia desse documento para o Paraguai de Solano López, pois imaginava que era o elo que faltava para a aliança entre Paraguai e Uruguai. Eu acho que o governo Blanco estava muito feliz de usar Solano López dessa forma. Então, em vez de pensar no ponto de vista de Solano López usando o problema uruguaios como uma forma de se tornar mais importante regionalmente, foi que os uruguaios estavam colocando as coisas para ele entrar em linha com isso. Esse documento é a nota oficial, é a resposta do governo paraguaio ao ultimato que o Brasil deu ao Uruguai para que cedesse as suas exigências. O senhor presidente da república ordena declarar que o governo da república do Paraguai considera qualquer ocupação do território oriental, numa referência ao Uruguai, como atentatório ao equilíbrio dos estados do Prata, que interessa a república do Paraguai como garantia de sua segurança, paz e prosperidade, e que protesta de maneira solene contra tal ato, encarregando-se desde já de toda a responsabilidade das implicações dessa presente declaração. Com esse documento, a gente vê que o governo paraguaio avisou ao Brasil que se fosse cumprido o ultimato feito pelos brasileiros ao Uruguai, a guerra seria inevitável. Não se pode dizer que a questão oriental fosse a causa fundamental ou a causa profunda da guerra. Eu diria que a guerra estava dada por questões que não haviam quedado resueltas, de limites, de navegación, nas relações paraguaias e brasileiras, no caso da Argentina, de limites, mais outras questões de índole políticas e ideológicas. A questão uruguaia foi uma questão conjuntural que sirviu de catalizador para que se desencadenasse a guerra, mas não como uma causa fundamental da guerra. A guerra entre Brasil e Uruguai era a terceira guerra internacional na região platina em menos de 40 anos. Disputas políticas e econômicas e problemas de fronteiras criaram a atmosfera de hostilidade que ainda em 1864 provocaria a Guerra do Paraguai. No próximo episódio da série A Última Guerra do Prata, o Império Brasileiro invade o Uruguai. O presidente Solano Lopes entra no conflito e declara guerra ao Brasil. A maior guerra da América do Sul começa com a perspectiva de ser um conflito rápido, mas não é isso que acontece. Vamos conhecer os cinco anos da Guerra do Paraguai. Em setembro de 1864, aqui da Bahia de Guanabara, a espada imperial brasileira, a mais poderosa da América do Sul, zarpou em direção ao Rio da Prata para derrubar o governo uruguaio. Era o terceiro conflito internacional na região platina, a guerra contra o Uruguai. Esse conflito, que ocorreu por causa das disputas entre o governo uruguaio e os brasileiros que produziam gado no Uruguai, fez emergir toda a tensão da região platina. Disputas políticas, econômicas e problemas de fronteira criam um clima de hostilidade que ainda em 1864 vão culminar com a Guerra do Paraguai. O Uruguai conseguiu que o presidente paraguaio, Solano Lopes, comandante do maior exército da região platina, ficasse ao seu lado e ameaçasse o império. Lopes foi ignorado. As cidades de Paissandu e Salto foram atacadas por brasileiros e por forças leais ao Partido Colorado, oposição ao governo blanco uruguai. Por quase um mês, Paissandu resistiu. Mais de 2.500 bombas atingiram a cidade, que finalmente caiu em 2 de janeiro de 1865. As forças brasileiras, unidas aos traidores que acompanham flores, cometeram um ato de repugnante crueldade e barbárie. A heróica Paissandu sucumbiu ao final. A ajuda paraguaia de Solano Lopes não chegou a tempo. E em fevereiro de 1865, o objetivo brasileiro já era alcançado. O Partido Blanco deixa o governo. Venâncio Flores, aliado do Brasil e da Argentina, foi empossado o presidente do Uruguai. No caso de Solano Lopes, o ambiente político político paraguai favoreceu o autoritarismo. Quando uma pessoa tem esse tipo de poder, é muito fácil, parece-me, se tornar muito sensível e se sentir desafiado in ways that other people would not accept. He regarded what happened in the Banda Oriental as a provocation by the Brazilian government against his authority in Paraguai. Now, only Solano Lopes could have interpreted that way. The Brazilians were busy in Uruguai for reasons that had nothing to do with Paraguai. But his reading of that was the only option available to him given the political background that he had there in his own country. A vitória brasileira ali colocaria o Paraguai numa situação mais difícil de negociar uma pressão brasileira pela abertura do Rio Paraguai. Daí, achar que isso significaria a ideia de o Paraguai seria o próximo alvo do império, não há nada que justifique um cálculo desse, que seria um cálculo de extremo. Ou seja, nós vamos provocar uma guerra com o Brasil porque o Brasil vai invadir o Paraguai de qualquer maneira. Não havia nenhum indício que esses planos fossem os planos do Brasil. Com a invasão do Uruguai, Solano Lopes retaliou o Brasil. Sua primeira medida foi ordenar a apreensão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que passava aqui pelo porto de Assunção com o novo presidente da província do Mato Grosso. A segunda medida foi executar uma ofensiva contra o Brasil, que tinha duas frentes de combate. A data que marca o início da Guerra do Paraguai é dezembro de 1864. Sem declarar guerra, as tropas paraguaias invadiram a província do Mato Grosso. Rapidamente, tomaram o forte de Coimbra na fronteira e avançaram sobre as cidades de Miranda, Corumbá, Dourados e Coxim. O Mato Grosso ficou isolado e não era mais uma ameaça. A maior força do exército do Paraguai foi então para o Sul, socorrer o governo do Partido Blanco no Uruguai. Mas para isso, era preciso cruzar o território argentino. O presidente paraguaio, Solano Lopes, seguiu o conselho do governador da província argentina de Entre Rios, Justo José de Urquiza, e pediu que o presidente Bartolomeu Mitri permitisse a passagem de suas tropas pelo país. Mitri negou o pedido. Então, em abril de 1865, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e invadiu a cidade de Corrientes, onde esperava receber apoio popular e político. Havia motivo para que Solano Lopes imaginasse que teria apoio de Corrientes nessa invasão e nessa guerra? Entre Correntinos e Asunceños ou Correntinos e Paraguaios sempre houve uma amistade muito cercana, muitas relações de tipo econômico, social, uma cercanidade muito forte que não existia, por exemplo, entre Corrientes e Buenos Aires. Quando se produz a invasão, há uma divisão que se produz entre aqueles sectores que permanecem de alguma maneira ligados à posição do governo nacional, à posição de Mitre, do presidente Mitre e, por outro lado, um sector que se manifesta abertamente a favor do Paraguai, dos sectores paraguaiistas. Aqui há algo interessante, uma nota dirigida a Robles, a Wenceslao Robles, o jefe da ocupação e está firmada por os três membros do Triunvirato paraguaiista. E em Corrientes se faz um governo composto de três pessoas, um Triunvirato de apoio à ocupação. À ocupação, que estava integrado por Víctor Silvero, Teodoro Gaúna e Sinforo Cáceres. Mas então, o Solano Lopes tinha todos os motivos para acreditar que teria apoio em Corrientes. E, ademais, também existia entre os correntinos e talvez entre os sectores federales, a ideia de que Urquiza podia liderar de alguma maneira, e isso é o que que lhe vão reclamar outros caudillos federales de outras províncias argentinas, uma reação que fosse antiliberal e que ao mesmo tempo incluiria a possibilidade de um acordo com o Solano Lopes. Não se tinha a leve impressão de que a Argentina ia entrar na guerra porque sabia-se que o interior argentino era contra a guerra. Quer dizer, esse é potencialmente o grande erro do Solano Lopes. Ao invadir Correntes, ele viabiliza que o Mitre assine o Tratado da Trepecialiança. Então, o Solano Lopes, de um lado, ele falta, no meu modo de ver, maturidade política e, de outro lado, ele tem Urquiza prometendo apoio para ele. É assim, é um jogo arriscado, mas factível. Ele poderia ter tido sucesso nisso se não fosse as circunstâncias que a gente conhece da véspera da guerra, não da exposição do Urquiza, o interior argentino não ter se levantado a favor dele. Mas, desde o momento em que o ejército paraguayo pôs o pé no território argentino, os argentinos se uniram contra o Lopes. Ele contava com as divisões internas da Argentina e também contava com o conflito entre o Brasil e Inglaterra. Que houve antes. Pero, enfim, esse conflito entre Inglaterra e Brasil não ia derivar em uma intervenção inglesa no Brasil. Lopes tinha medo de verse acorralado por seus vecinos. O que passava se a Argentina e o Brasil se colocavam de acordo e atacavam o Paraguai. Então, para evitar isso, tomou medidas que não tendiam precisamente a buscar uma guerra larga, sino a evitar a possibilidade de uma aliança. Em realidade, o que se produjo foi a aliança. em 1º de maio de 1865 é firmado o Tratado da Trítice Aliança entre o Brasil, Argentina e Uruguai, que agora é aliado. Esse tratado aponta e determina as principais questões dessa guerra. Essas encadernações da versão Uruguai e Argentina dão esse tom e mostram esses objetivos de forma bastante direta. Logo no 1º artigo, Sua Majestade o Imperador do Brasil, a República Oriental do Uruguai e a República Argentina se unem em aliança ofensiva e defensiva na guerra promovida pelo governo paraguaio. Ao longo do tratado, aparecem também questões que vão ser muito importantes, tanto no desenrolar quanto no pós-guerra. Por exemplo, os aliados se comprometem solenemente a não deporem as armas se não de comum acordo. bem como a não negociarem separadamente com o inimigo comum. No artigo 16 é colocado que fica estabelecido que os aliados exigirão do governo do Paraguai que celebre com os respectivos governos tratados definitivos de limites sobre as seguintes bases. E aqui está uma das grandes polêmicas do tratado. O Brasil manteve sua demanda de fronteira onde sempre quis no Rio Apa, mas a Argentina que antes pedia a fronteira na região do Rio Pio Comaio no tratado exigiu toda a região do Tchaco Paraguaio ampliando seu território até a fronteira com o Mato Grosso. Além dos objetivos já destacados no tratado havia também o interesse em uma guerra rápida e eficiente sob o comando do presidente argentino Bartolomeu Mitri que foi escolhido comandante em chefe dos exércitos aliados. O tratado da Tríplice Aliança permaneceu secreto até 2 de março de 1866 quando foi revelado no parlamento britânico. O Paraguai intensificou sua preparação para guerras a partir das ameaças brasileiras de 1856. Seu exército maior da região contava com cerca de 70 mil homens com uma população de 450 mil pessoas. O Brasil com cerca de 9 milhões de habitantes tinha uma força menor. Desprestigiado pelo governo imperial o exército contava com apenas 18 mil combatentes. Por isso foram convocados para a guerra os membros da Guarda Nacional uma milícia paramilitar ligada às elites regionais com muitos homens mas sem nenhum preparo para esse tipo de conflito. Para resolver o problema em janeiro de 1865 foi criado o Corpo de Voluntários da Pátria. Homens até 50 anos poderiam se alistar. Receberiam soldo durante a guerra gratificações ao retornarem pensões nos casos de invalidez ou morte e terras em colônias militares. Os escravos entregues para a guerra receberiam a liberdade. O voluntariado foi na verdade um fenômeno coletivo. Houve alguns voluntários que fizeram um alistamento individualmente mas a grande maioria seguiu uma lógica clientelista. Elas se alistaram quando uma liderança local organizava grupos. Então muitas vezes como em quase qualquer guerra o que os levou a se alistar foi o estímulo de parentes e amigos. Eu percebo grupos que são ligados ao partido que estava no governo que era a Liga Progressista pessoas entre 16 e 35 anos homens solteiros interessados também nas vantagens que poderiam receber a partir do serviço de uma campanha que eles acreditavam que seria curta. Também ocorreram casos de mulheres que se voluntariaram. A mais conhecida é a Ananeri viúva baiana que foi à guerra como enfermeira para acompanhar seus filhos e irmãos convocados. Mas houve casos de mulheres que queriam entrar em combate. Tem também a Jovita uma jovem que morava no Ceará no interior do Ceará e que ao ouvir falar da guerra se vestiu de rapaz e se alistou. Mas quando ela chegou em Fortaleza já tinham descoberto que ela era moça. Mas aí aquilo virou uma peça de propaganda e ela chegou a vir para o Rio de Janeiro pois não se sabe bem o que aconteceu com ela. Uma versão diz que ela ficou aqui no Rio e uma outra versão diz que ela foi como auxiliar na parte de enfermagem e morreu em corrientes de cólera. A primeira ação do novo exército brasileiro foi combater a invasão paraguaia ao Rio Grande do Sul. Entre junho e agosto de 1865 as tropas de Solano Lopes tomaram as cidades de São Borja e Uruguaiana. O objetivo ainda era chegar ao Uruguai para restabelecer o governo do Partido Blanco. Acompanhando as tropas imperiais estava o voluntário da pátria número um o próprio imperador Dom Pedro II que foi ao Rio Grande do Sul com seus genros o Conde Dê e o Duque de Saques para mostrar o comprometimento da monarquia com a causa da guerra. Após uma série de erros do comandante paraguaio Coronel Stigarríbia as tropas invasoras se renderam ainda em agosto de 1865. Essas fotografias tiradas em Porto Alegre mostram soldados e oficiais paraguaios prisioneiros. Alguns ficaram no Brasil muitos fugiram e voltaram ao Paraguai. Durante toda a guerra a resistência e a dedicação dos soldados paraguaios surpreenderam os aliados. São fatores que contribuíram para a longa duração do conflito. Durante a guerra manter os rios platinos abertos era fundamental para o Paraguai se abastecer. Mas a esquadra imperial brasileira controlava a navegação no Rio Paraná. Então no dia 11 de junho de 1865 Solano Lopes tentou capturar as embarcações da Marinha Brasileira comandadas pelo Almirante Barroso. Esse confronto decisivo para a guerra foi a Batalha do Riachuelo. Aqui no Parque Vaporcuê próximo à Assunção estão os restos de alguns barcos que participaram dessa batalha. Está do lado de um navio que participou da Batalha Naval do Riachuelo do combate do Riachuelo é impressionante. As crianças correndo as crianças passando ao lado de um documento desse tamanho é algo indescritível. É muito bom. É muito bom. No Rio Paraná próximo a Corrientes os paraguaios tentaram um ataque surpresa à Marinha Brasileira. Mais moderna e bem equipada a esquadra imperial reverteu a situação. A força naval paraguaia foi praticamente eliminada. Ainda era junho de 1865 e a guerra estava apenas começando. Mas depois da Batalha do Riachuelo o destino do Paraguai estava selado. Sem o acesso ao rio o país não poderia mais receber nem armas e nem produtos do exterior. Com a derrota em Riachuelo e a rendição uruguaiana os paraguaios recuaram. Em novembro de 1865 deixaram Corrientes voltando para o seu território. Os aliados então prepararam a invasão ao Paraguai. Bombardearam a fortaleza de Itapiru na fronteira e no dia 16 de abril de 1866 cerca de 60 mil homens cruzaram o Rio Paraná em apenas uma noite. A primeira base aliada no Paraguai foi na pequena Passo de Pátria. Hoje a cidade tem cerca de 2 mil habitantes. Na época da guerra mais de 60 mil pessoas viveram na região. Cercados pelo tchaco pântano de vegetação espessa e grandes alagados os aliados desconheciam o terreno e tinham enormes dificuldades para movimentar as tropas. A gente está aqui no estero belaco mas o que é um estero esse terreno como é que é isso aqui? Bueno este é o gran estero belaco aqui se desarrolla a primeira batalla paraguaya no território paraguayo. O estero belaco é muito fongoso é um estero que tem muito junco muito pirí então quando mais se transita por exemplo se pone mais feo porque é um embalse não se podia transitar facilmente por isso se abriam os pasos por isso sobre o estero belaco há muitos passos assim como passo carreta passo canoa e passo sida esse era o caminho real que unia passo de patria com um itá é o viejo caminho quando quando a gente vê nos livros a impressão de que as batalhas são distantes umas das outras mas não os territórios são muito próximos uns dos outros das batalhas a distância estacionados na região os exércitos aliados montaram acampamento de tuiuti o maior de toda a guerra o presidente solano lopes queria impedir que os invasores se fixassem nesse local e partiu para a ofensiva em 24 de maio de 1866 solano lopes ordenou um ataque surpresa ao acampamento de tuiuti por horas as tropas combateram na maior batalha já ocorrida na américa do sul o efetivo paraguaio em menor número não resistiu ao contra-ataque cerca de 6 mil homens foram mortos e outros 6 mil presos ou feridos do lado aliado as perdas giraram em torno de 4 mil pessoas entre mortos e feridos o exército paraguaio perdeu aqui os seus melhores homens esse é o marco dessa batalha do tuiuti que aconteceu aqui nesse terreno sobre ela há o relato de Dionísio Serqueira um voluntário da pátria brasileiro que é impressionante os batalhões avançavam a artilharia rugia rápida infatigável a revólver era um contínuo trovejar cornetas suavam a carga lanças se enristavam cruzavam-se as baionetas rasgavam-se os corpos sadios dos heróis espadas brandidas a duas mãos abriam crânios cortavam braços decepavam cabeça era noite quando voltamos ao acampamento perto da minha barraca estava estendido com os miolos de fora um amigo de infância o tenente de voluntários Zemídio de Azevedo Monteiro ajoelhei-me ao seu lado apertei-lhe a mão gelada e dei-lhe um beijo de adeus na larga testa ensanguentada ler esse relato estando aqui aonde ele aconteceu é muito forte é muito impressionante como é que eram as guerras tinha um enfrentamento dois exércitos uma grande batalha e decisiva e depois disso a guerra tinha terminado no caso do Rio da Prato sempre tinha sido assim e aí no caso do Paraguai não vai ser assim porque tem a derrota em Tuiuti mas o Paraguai tem o Maitá um sistema defensivo formidável para a época e ainda cercado de pântanos que os aliados não conheciam o interior do Paraguai não tinham mapas não sabiam de caminhos não sabiam como chegar o Maitá e aí não tem como avançar eles ficam parados então a partir desse momento a partir desse momento no Rio de Janeiro e também no Rio da Prata começa a desconfiança que essa guerra já durou demais porque você esperava uma guerra rapidíssima já houve a derrota a grande batalha e ainda a guerra não acaba em junho de 1866 os primeiros fotógrafos chegaram ao acampamento aliado na Biblioteca Nacional do Uruguai conhecemos as fotografias da empresa Bates & Company de Montevideo suas imagens de soldados feridos e de cadáveres deram uma nova feição à guerra a morte nos campos de batalha perdia o semblante de heroísmo e ganhava a face do horror o que essas imagens contam pra gente do cotidiano de uma guerra? há muitas coisas que você pode observar detenidamente em qualquer dessas imagens por exemplo aí vemos como os cañones se misturam com elementos da vida cotidiana do soldado como é uma carpa onde dormiam e onde comiam onde se protegiam das inclemencias do tempo quando choviam essas fotografias relatavam não somente os aspectos dos soldados senão também que faziam ver em muitas muitas dessas imagens a crueldade de uma guerra como por exemplo uma fotografia quando aparece um montão de cadáveres paraguaios essa e outra fotografia mais de as mesmas características nos dão uma visão muito macabra do que é um conflito e uma empresa se estabeleceu para tirar fotografias da guerra qual era o interesse de uma companhia como a Bates em se estabelecer num território de guerra bom a guerra agora estava localizada no território paraguaios e a esse lugar acudiram em princípio um fotógrafo que era Javier López fotógrafo acreditado por a firma Beite e companhia com a ideia de sacar uma série de imagens e comercializar e algo nos permite estar quase que presentes naquele cotidiano da época a fotografia ao contrário que um gravado que um dibujo que é a obra de um artista estava dizendo o que estava acontecendo no momento tinha um efeito que outro soporte iconográfico não tinha uma fotografia falava de um realismo o impacto visual de uma imagem fotográfica é muito forte é muito grande esse tipo de foto Alberto ela mostra a verdade ou ela constrói uma memória? esta é uma fotografia de retrato eles estão posando para a câmera fotográfica não estão realizando uma tarefa que seja cotidiana exatamente eles ali estão sendo fotografiados para perpetuarse no tempo qual é o valor histórico desse acervo do Bates hoje? as fotografias de Bates e companhia foram as mais trabalhadas até hoje o valor é muito grande é muito grande hoje podemos através da fotografia conhecer aspectos dessa guerra dessa guerra de lancher tão desconocida em poucos meses os aliados conseguiram seguidas vitórias no Paraguai Solano Lopes tentou negociar um acordo com o presidente argentino Bartolomeu Mitri no famoso encontro de Itaiti Corá que está registrado nos arquivos do Museu Mitri em Buenos Aires esse documento é uma carta diplomática onde Mitri se dirige aos seus diplomatas pedindo opinião sobre as posições propostas por Solano Lopes em Itaiti Corá e perguntando qual é o limite da sua atuação para negociar com Solano Lopes condições para uma paz o desejo de Lopes e provavelmente também da Argentina é que se negociasse uma paz com a Argentina mas os termos do tratado da Tríplice Aliança não permitiam que isso acontecesse e há um trecho do documento em que isso fica muito claro em que ele diz a questão está em que nós cremos que pelo tratado se pode tratar com Lopes de comum acordo entre os generais mas o Brasil sustenta que não pode tratar-se com Lopes em nenhum caso não querem tratar sem a separação dele da presidência do país e a organização de um governo livre o que agora não é uma hipótese então não é possível discutir é melhor deixar as coisas acontecerem é emocionante você pode ter em mãos um documento do primeiro presidente da Federação Argentina e nos seus tratados e nas suas colocações enquanto general em chefe das forças do tratado da Tríplice Aliança da guerra da Tríplice Aliança Tuyutí é o terceiro ejército paraguayo destrozado o primeiro foi uruguayana o segundo foi Riachuelo onde mora a armada o que parecia a armada paraguaya e Tuyutí sacava o último ejército formado como ejército então suponiam que Lopes já ia a já ia a aceitar o armistício e ia a aceitar a derrota incluso a oferta que traem é que se vai a Europa e ao final o que dizem não pero isso é o incompreensível desde Tuyutí a Sarro Coraz que já não se entende a guerra porque isso é destruição pura destruição do lado das tropas aliadas e destruição do mesmo lado paraguayo é pura matança sem nenhum sentido aí já não houve batalha No próximo episódio da série A Última Guerra do Prata o avanço das tropas aliadas para no sul do Paraguai o desconhecimento do território as disputas políticas entre os comandantes aliados e a resistência dos paraguaios empurram a guerra para o seu terceiro ano vamos conhecer os impactos da vitória paraguai em Curupaiti e da chegada do Marquês de Caxias ao fronte ele assume o comando e leva os aliados até a assunção e leva os aliados